Olá, hoje nós vamos falar sobre o capital humano nas organizações. O capital humano é o ativo mais importante nas organizações. Ele é um bem intangível, mas traz retornos palpáveis. Já dizia Henry Ford, você pode tirar de mim todas as minhas máquinas, você pode queimar todos os meus prédios, mas se me der o meu pessoal, eu reconstruirei mais uma vez todos os meus negócios. Construções você pode fazer de novo, fábricas você pode fazer de novo, dinheiro você pode tomar emprestado, mas pessoas comprometidas não se pode comprar nem tomar emprestado. E pessoas comprometidas são a base do sucesso de uma empresa. A gestão de capital humano busca o seguinte, primeiro, conheça muito bem os seus colaboradores. É preciso conhecer as pessoas com quem você trabalha para identificar dele aptidões e desenvolver essas aptidões. Após, é preciso desenvolver esse talento que você reconheceu. A empresa precisa ser um celeiro de oportunidades, onde as pessoas se sintam desafiadas a buscar sempre o seu melhor. O terceiro item é alinhar as metas e objetivos. A empresa precisa deixar claro ao colaborador aonde ela quer chegar, quais são as suas metas e os seus objetivos, e ter a certeza de que o colaborador compreendeu. O quarto item é deixar bem claro qual é a cultura organizacional da empresa. Mais do que apenas conhecê-la, o colaborador precisa senti-la, saber que é aquela cultura que se instaura naquele local. Isso vai fortalecer a cultura da empresa e fazer com que ela transcenda de geração para geração. Por fim, é preciso reter talentos. Todas as empresas têm colaboradores ruins, medianos e excepcionais. Os ruins é preciso identificar e eliminar. Os medianos é preciso cuidar para que eles não se tornem dispensáveis para a empresa. Já os excepcionais, esses é preciso reconhecer e reter esses talentos dentro da empresa. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E se quiserem saber mais sobre gestão de pessoas, procurem a conta SESC. Até logo! Legenda Adriana Zanotto